Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo tour. Hoje estamos nesse apartamento duplo. Vou mostrar pra vocês o tamanho dele. Você tem aqui na entrada o banheiro, tá? Sanitário, chuveiro elétrico. Aqui, toda a parte de cozinha, pia, torneira com filtro. Aí você tem esse primeiro salão aqui. Esse primeiro salão com vista com a Maró Peixoto. Ó. Ó que legal. Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaúgas, ali na esquina. Na rua de trás aqui tem o Niterói Shopping. A localização aqui é muito legal. Você tem aqui, ó, mais essa sala. Esse cômodo aqui. Aqui do lado mais uma sala. E aqui atrás mais outra sala. E essa é legal porque tem uma porta aqui. Se abrisse essa porta, você dava no corredor. Entendeu? Então essa daqui é até a entrada independente. Então pode muito bem fazer aqui uma recepção, aqui uma segunda sala e tal. O espaço aqui é muito bom. E tá à venda. Então se você tá procurando ou um imóvel pra morar, que seja versátil, tenha todos esses espaços. Ou se você tá procurando um espaço pra você ter uma empresa, aqui seria um lugar muito bacana. Clica aqui embaixo, agenda uma visita pelos nossos corretores quinto andar e vem conhecer. Tchau, tchau.